Hello stars, how are you? Gente, fica ligado nessa aula porque sem dúvida ela será uma das aulas mais importante da sua vida em língua inglesa. Pessoal, was and were é justamente o que? O passado do verb to be. Isso aí, o verbo mais importante da língua inglesa. Pessoal, she is, né? Você vê que hoje, she is, ela é uma teacher, mas no passado o que ela era? She was a student. Então, você tem she is and she was, passado do verb to be. Agora, continua comigo aí ligado nessa aula que nós vamos tirar todas as dúvidas sobre o verb to be. Como vocês já sabem, o verb to be é o verbo o quê? É o verbo ser e estar. Mas o que você ainda não parou pra pensar é que todo verbo, né, tem a sua forma no infinitive, no participle e no gerúndio e também no presente, no passado e no futuro, ok? Aqui agora, no infinitive, qual que é, né? Daí o nome do verbo, né? To be. Então, o verbo, a forma do infinitive é justamente o nome dele, né? To be. No participle, que é aquele da última coluna de verbos que nós estudamos aqui, né? No nosso spelling, o participle é o verbo bein. Então, a forma do verbo to be no participle, bein. Esse bein tem o som de N no final, N. Então, bein, tá? A língua aqui atrás dos dentes. E depois você tem a forma dele no gerúndio, bein. E aí, a língua lá na garganta mesmo, bein, tá? Bein, atrás do dente e bein, lá na garganta, ok? Então, aqui você tem essas três formas do verbo to be. E a mais famosa de todas, tcharam! Verbo to be no presente, am, is, are, ok? E no passado, tema da aula de hoje, was and were. E no futuro, will, that's it. O nome, né? Daqueles atores lá americanos, will, will. Sempre tem um will em qualquer seriado ou filme que a gente assiste. Já pensaram nisso? É um filme bem popular, hein? É um nome, né? Bem popular em inglês. Gente, então, dá uma olhada nesse quadro pra você nunca mais ter dúvidas sobre o verbo to be. O verbo, né? Na língua inglesa, também em português a gente tem toda aquela conjugação, né? Sujeito e verbo, sujeito e verbo. Qual que é o verbo pra esse sujeito? Enfim, em inglês também tem, apesar de ser bem mais simples, né? Então, você vê aqui to be, been, and been, né? Então, essas três formas aqui. Future, gerúndio, participle e infinitive. Você tem uma forma pra todos os sujeitos, ou seja, pra todos os subject pronouns, né? I, he, she, it. Então, ele tem a mesma forma pra todas as pessoas das quais, né? Que atuam como sujeito na frase. Mas, no presente, o famoso am, is e are. Você tem o quê? Três formas do verbo to be no presente, que combina ali, né? Com outros pronomes. E no passado, você só tem duas, was and were, ok? Agora, vamos dar uma olhada como que a gente faz essa combinação, né? Falando ainda do passado, você tem I, he, she, it. Vai combinar com o verbo was. Was, ok? Que era, estava, né? Sempre no sentido do singular. Então, não é que o verbo, né? Tem singular. Mas, aqui, ele tem um sentido, sim, de singular. I, he, she, it. É uma pessoa só, né? Então, é singular. E o you, we, they, né? Vai combinar com were. Que eram, estavam, éramos, estávamos. Que está sempre no sentido de plural. Isso mesmo. Teacher mais o you, você, é plural. E no inglês, é, gente. Porque, no inglês, por mais que a gente traz aqui pro português e tenta explicar que o you are, pode ser a segunda pessoa do singular e do plural, na verdade, você vê que pra eles não tem diferença. É you are sempre, ou senão, you were. Então, ele está sempre junto com o verbo que tem o sentido de plural. Então, eu diria pra vocês que é vocês sempre. Ok, pessoal? Olha, caminhando aqui, vamos fazer uma rápida revisão aqui sobre subject pronouns, ok? Sobre, antes do subject pronouns. Peraí, gente. Subject. Por que que é subject? Porque é o sujeito, é o pronome que atua como sujeito. O que que é o sujeito? É daquele de quem a gente fala alguma coisa, ou é aquele que pratica uma ação, certo? Pode ser oculto, às vezes, mas, enfim, é o sujeito da frase. É de quem se fala, é... quem faz a ação, é o sujeito. O que que seria, então, o subject, sujeito, pronoun? São os pequenos nomes que substituem o nome do sujeito. Daí, a gente usa eles aqui pra explicar a conjugação dos verbs, ok? Mas, poderia ser nomes de pessoas aqui também, não no caso do eu, ou você, ou nós, né? Mas, enfim, nós poderíamos, né? E, I, and, Patricia, sou we. Enfim, você tem aí o subject pronouns, ok? E aí, você vai pensar no verb to be no present, o verb to be no past e o verb to be no future, ok? Agora, vamos comigo aqui, ó, revisando os pronouns. Lembra? Pequenos nomes que substituem os nomes dos sujeitos na frase. Você tem o I, e aí você conjuga ele no present, no past e no future. I am, I was, I will. Então, você vê aí as três formas do verb to be, né? Presente, passado e futuro, combinando com o pronome I. Very good. Agora, gente, he, she, it. Quais são as formas do present, past and future? He, she, it is. He, she, it was. He, she, it will. Ok? Agora, pessoal, we, you e o they. Quais são as formas do verb to be? They are, were, and will. Ok, galera? Então, olha só, deixei bem coloridinho aí pra vocês, pra vocês nunca mais terem dúvidas de qual forma do verb to be você deve utilizar, combinando ali com o pronome, e qual forma esse verb to be terá de acordo com o presente, passado e futuro, ok? Memoriza isso, faz um print dessa tela, copia no seu caderno, não esqueça nunca mais, ok? Agora, pessoal, vamos lembrar aqui, né, o mais importante, que a gente sempre fala third person, singular, gente do céu. O aluno, às vezes, me pergunta, teacher, o que é isso, third person? Gente, a terceira pessoa do singular, he, she, it. Então, tem várias regras na língua inglesa, né, considerando aí a terceira pessoa do singular, os pronomes aí, he, she, it, né? Ele, ela, Patrícia, José, João, Caio, Amanda, he, she, it. Terceira pessoa do singular. Qual que é a primeira pessoa, gente, do singular? É o I, né? Eu sou a primeira pessoa, por isso tá sempre com letra maiúscula em inglês. É o first person, mais importante de todas no inglês. Mas a gente é, né, gente? A gente tem que se amar. Agora, gente, olha aqui. We, you, they. O que que eles são? Primeira pessoa do plural, we. E aí, você tem a segunda pessoa aqui do plural, you. E a terceira pessoa do plural, they. Então, observe, né, que você tem aqui o sentido do plural, plural and plural. No português, é que a gente tem essa mania de pegar o you lá e colocar ele como sendo a segunda pessoa aqui do singular, né? Pra explicar o você. Mas eu prefiro que você entenda que you é sempre com o verb to be no sentido de plural, are and were, ok? Pra não fazer confusão e correr o rixo de falar you is. Oh, Jesus, don't do it. Ok, guys? Agora, pessoal, vamos praticar um pouquinho aqui, rapidão. Olha só, você tem presente passado? I am at home today. I was at home yesterday. So, they are at home today. They were at home yesterday, ok? E agora, gente, você tem he is at home today. He was at home yesterday. Que mais? She is at home today. She was at home yesterday. E agora? It is at home today. Como que fica? It was at home yesterday. E agora, gente, vamos, né? A forma do plural lá. They were at home today. They were at home yesterday. Ok? Estão e estavam. Agora, gente. We are at home today. We... Oh, we are, sorry. We are at home today. We were at home yesterday. E aí, você tem uma sentença aqui que eu trouxe pra vocês perceberem, né? A função de duas frases, ó. I thought you were, né? Eu pensei que você, o quê? Estava. Porque é muito comum a gente ver o verb to be, né? Ali em frases com outro, com outro verbo e tudo. Então, por isso que eu trouxe essa frase pra vocês darem uma olhada. I thought, tá no, tá o quê? Tá no passado. So, you were coming home after college. Vindo pra casa depois do colégio. Teacher, como que você sabe que you aqui é você estava? Porque eu tenho o contexto. E o contexto me disse o quê? Mom, I can't explain. Então, se é I, é uma pessoa só. Mom, I can't explain. Mãe, eu posso explicar. Na forma negativa. She was at home yesterday. E aí fica. She was not at home yesterday. They were at home yesterday. Na forma negativa. They were not at home yesterday. Duas sentenças aqui pra gente praticar. I broke up with him. Because I was not happy in the relationship. Ok? Now, gente, na forma interrogative, tá aí pra gente, né, revisar um pouquinho como que é a forma interrogative, então. A gente, né, tem na afirmativa aqui, ó, affirmative e affirmative, né, nós temos o quê? I was. E aí eu pego o verb to be e coloco antes do pronoun pra fazer o quê? Uma question. Daí você vê a importância dos verbs to be, porque o verb to be, ele tem poder de fazer negativa na sentença, no presente, no passado, no futuro. Ele faz a negativa sozinho, é só adicionar o not. Ele também faz a interrogative, é só inverter a ordem e colocar ele no início da frase, por isso que eu trouxe aqui essa tradução direta pra você, como que fica a frase na interrogative. Fica, estava eu em casa ontem, é assim que funciona o pensamento em inglês, estava eu em casa ontem. E aí, quando é o were, mesma regra. They were at home yesterday, então eu pego o were, coloco antes aqui do pronoun, que é o subject, porque é o sujeito da frase, e como fica? Were they at home yesterday, e o que que a gente tem aqui? Interrogative form. Ok, pessoal? Contractions, importante observar, olha só. She was not, você pode abreviar e vai ficar she wasn't, ok? They were, ou we were, enfim, você pode abreviar e vai ficar weren't. Então, você tem a forma contraída do verb to be no passado, sim, mas sempre juntando ele aqui com o not. Então, você tem wasn't and weren't. Wasn't, weren't, ok? O que que você não tem? Você não tem esse daqui, ó. Você não pode juntar o pronome com o verb to be no passado. Por quê, teacher? Porque senão vai confundir, né, o falante ou ouvinte aí, porque she is, é na verdade o she is, que é o verb to be no presente. E there é o they are, que é o verb to be também aqui no presente. Então, não tem como fazer contractions de verb to be, né, was and were no passado com o pronome. Se você ouvia aquela história, né, gente, até o nativo fala errado às vezes. Então, cuidado, não é possível gramaticalmente falando, fica incorreto, porque pode gerar uma grande confusão. De forma geral, as contractions, elas já são informais, né, a gente tem que lembrar sempre disso. Falando um pouquinho das yes and no questions, utilizando o verb to be e as short answers, porque, gente, como eu falei pra vocês, o verb to be é muito poderoso. Ele faz negativa, faz interrogativa sozinho na frase. Então, toda pergunta que começa com o verb to be, aceita uma short answer como resposta, tá? E o que que são as short answers? Yes and no. Então, se você falar yes and no, você tem um yes and no question, consequentemente, uma short answer. Olha só. Was I, ou he, ou she, ou it, famous, né? O que que você pode responder? Yes, I was. Yes, she was. Yes, he was. Yes, it was. Ok? E com no. No, I wasn't. E aí você tem essas duas formas, né, que é justamente a contração que a gente mostrou agora, e é was and wasn't, ok? E aí você tem o yes e o no aqui como uma short answer, alright? Então, o verb to be aceita short answers. That's it. Poderoso, tá vendo? Were, né, were we famous? E aí, nós éramos famosos? Éramos, né? Éramos nós famosos? O que que você acha? Yes. Yes, we were. Ou no, we weren't. I asked, no, we weren't. Ok, pessoal? Então, fica aí nessas dicas. E connect to Stars idiomas. You improve your English. Isso mesmo. Conectado aqui com as Stars, você vai sempre melhorar o seu inglês. Little by little. Step by step. Day by day. Um pouquinho a cada dia. Conectado e junto com a gente. Together. Play English, ok? So, como é que você aprende aqui na Stars? Treinando todo dia um pouquinho na nossa Virtual School. Praticando com as atividades diárias ali online, pra você fazer na hora que você quiser. Falando inglês nas Conversation Classes. Reading. Lendo alguns livros. Gostaram dos livros que nós colocamos aí? E listening and singing. Porque ouvir e cantar música faz muito bem pro seu inglês e pra alma, né não, gente? E o que mais? Assistindo movies in English with subtitles in English, ok? Então, assista televisão, assista os seus filmes sempre com legenda em inglês e o áudio em inglês. Fica a dica aí pra vocês. Ok, pessoal? That's it for now. So, see you soon. Bye, bye. Tchau, tchau.